O consumidor tenta entender o que aconteceu. Uma semana atrás estava menos de R$ 3,00, agora já está R$ 3,67. Não teve aumento e a gente fica sem entender. O PROCON e a Polícia Civil de Goiás também. De uma semana para outra, o litro do etanol subiu cerca de R$ 0,80 nos poços. A gasolina até R$ 1,00 por litro. Isso, apesar do combustível feito da cana-de-açúcar, está em plena safra. E a Petrobras não ter anunciado novos aumentos nos combustíveis derivados do petróleo. Policiais civis e fiscais do PROCON estão visitando distribuidoras e poços de combustíveis para tentar entender os motivos do aumento. Em alguns poços, já foi detectado que o aumento é injustificado e abusivo. Nós voltamos em um dos poços cuja fiscalização iniciou na semana passada e constatamos, por exemplo, o aumento abusivo a partir do dia 12, onde o aumento do lucro bruto da gasolina chegou a 42% e do etanol, o lucro bruto chegou a 21,4%. De acordo com o sindicato que representa os poços de combustíveis, nos últimos meses, os poços abriram mão da margem de lucro e baixaram os preços, além do que foi anunciado pela Petrobras e mais do que foi previsto com a redução do ICMS. Agora, estão apenas recuperando a margem de lucro perdida. Justificativa que não convence a polícia. E o nosso inquérito policial foi instaurado para investigar a prática de crime contra as relações de consumo. Tanto no que se refere ao aumento abusivo, ou seja, sem justa causa desses produtos, especialmente etanol e gasolina, como também o dever de informação nas bombas. Informação essa que deve ser clara e precisa e não pode induzir o consumidor a erro.